Olá maltinha! Aqui é Fábio Abreu. Roto novamente com o GTA 5. Quem não está a acompanhar o canal, siga aí o canal para trás. Tenho aí muitos vídeos atrás sobre mecânica, sobre era o truque. Vejam aí. Apoio ao canal é muito importante. Não venham cá a ver. Venham cá a ver e metam lá um like. É muito importante para o canal. Para vocês. Se vocês querem ver mais vídeos, não desistem. Continua aí malta. Eu também não vou desistir. É muito importante vocês deixarem o box like. É muito importante. E vamos lá fazer a missão. Hoje vamos ter a casa do Franklin. Para ir lá fazer a missão dele. Com as drogas para vender. Eu agora tenho todo mundo. O que é que se passou? Olha vou fazer outra missão. Olha vou mostrar uma missão. Já não é essa. Vou fazer outra missão. Pensava que era o que eu ia fazer. Mas não. Olha vou fazer outra. Vou fazer um gajo a refém. Vou torturá-lo. Prontos. E não se esqueça aí. Deixa aí um likezão. É muito importante. É muito importante. Olha os vasco. Sim. Eu ainda posso levar você. Isso é porque você é foda. Não é porque você é de boa forma. Ei. Por que você não se esqueça de fazer foda e se sentir mal sobre você, ok? Por que você? Foda-se. Você sabe, eu estou começando a pensar que é exatamente o que você quer fazer. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Eu só disse a mesma coisa para minha esposa. Você viu a face a última vez que eu peguei. Boa! Oh, senhoras. Deus. Você é foda. Você. Você está lá. Eu sei você, mas você... Você eu não sei. Sim. Bem, até que eu vejo a razão, por que não deixamos isso assim? Steve, o que prazer, mano. Oh! Oh! Ele me lembra de um dos caras que você vê adverteizando pílulas para homens de idade, que não conseguem ter ereções. Ei! Kevin Weston é um amigo muito bom de mim, então por que você assiste a sua boca? Porque deixa eu te dizer algo, esse cara ganha mais o dedo do que... Do que um dedo! Eu tenho que lembrar aquela linha. Você. Onde nos encontramos? Não, não, não. Ferdinand, ele está vindo. Ele está vindo. Ei, o que estamos fazendo aqui? Opa! Estão a ver, Robert? Ferdinand, ele está vindo. Ele está vindo. Eu não pensava que essa havia uma aparência de nada. Não apareceu. Eu tinha feito ontem. Como vocês viram. Como viram no outro vídeo passado, viram que eu roubei ele. Eu não conheço nada. 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 Por favor. Por favor. Você conhece sobre azerbaizhanes? Ah? Azerbaizhanes. Eu faço audiovisual, hi-fi audiovisual. É top man, group wise. VIP. Você sabe? Você é um espinho. E as vizinhas da agência sabem isso. Então eu preciso saber. O que você disse e o que você disse? O que você disse? O que você disse? O que eu disse? O que você disse? Aham. O que você disse? Ei, o que é isso? A casa em Rockwood Hills. O cara que a gente tem. Ele trabalha no consulado. Aham. Aham. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou... Você vai fazer ele falar. Não, não, não. Vocês vão ir para a Rockwood Hills. Não. Quando nós descobrimos qual é o cara com a problema, você colocou ele. Não, não, não. Eu me fico com essas maldinhas da agência que estão levando toda a glória. Deixa eu ir. O que é isso? Eu acho que é um tempo bom, amigo. Você sabe? Você vai para uma camada. Não, não. Você vai para trabalhar e... Eu não estou aqui. E não esqueça de deixar o like em baixo. E se quiserem deixar aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. O meu Facebook é o Fábio Abreu também. Tem tudo que o Fábio Abreu é. É para... Então, ele vai ser um problema? Com certeza. Mas não há nada que podemos fazer. Não há mais acidentes de carro. Com certeza. Mas não há nada que podemos fazer sobre ele. Se algo que aconteça com ele agora, eu estaria abaixo de um microscópio. Um microscópio. Um microscópio. Um microscópio de bíblico. Você sabe quem é que... Ele era mal cara? Eu estava estudando. Quem é que você? Olha quem estava relacionado ao cara. Eu não tinha problemas de manter os segredos. Eu, como você trouxe o Trevor do cara. Eu só trouxe ele depois que você colocou a sua previsão de pressão. Townley está tomando os golpes de novo. O Rebootos de Los Santos. O Rebootos de Los Santos, se não controlámos a situação e o calor da terra, e o calor da terra, e o calor da terra, essa conexão, então não. E aí o Trevor me avisa, me engana, me matou a minha família, ou o racismo como seu próprio, o que é pior. De qualquer forma, qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Calma-se. Vamos pensar isso. O que ele sabe? Ele sabe que eu estou vivo. Ele sabe que eu tenho dinheiro. Eu tenho cada vez que eu gostar de fazer isto com vocês, e mostrar o meu trabalho para vocês. Como eu vou fazer tudo para agora. A forma necessária para vocês. E viver estão saindo esse lado. Está muito legal. Uma das pessoas passaram 10 anos na rua. E a outra derrubou em uma penitenção federal. Com um barco. Nós estivemos no depósito de cash. O Brad caiu, você caiu. O F.I.B. caiu. O F.I.B. cortou um negócio na sua cama. Fechou a morte, e você acaba aqui. Quem quer dizer a que é verdade? Se não há dúvida, provavelmente... Não há dúvida, provavelmente... Não há dúvida. Provavelmente conta para você estar vivo. Em lá atrás? O Trevor te fez logo logo. A medida que ele te viu. Você lembra? Depois do bolo. Eu estava em todos os papéis. Eu estava pensando que não se acolhe mais carros. Eu estava em um nível. O homem que matou a Michael Townham. Sim, eu estava em um troféu. Uma boa cabeça que se acolhe na sua cama. Isso é maluco. Esse lugar... David. Eles estão atingindo os ricos da suburbia aqui. Não há dúvida que esse é o seu cara. Caramba. Você está me mentindo. Eu vou chamar Steve. Perdão amigos. Perdão amigos. Perdão amigos. Perdão amigos. Não há dúvida. Quem é novo? Subscrito no canal. É muito importante. Quem é o nome do meu canal. Tenham os vídeos atrás. Lá na minha página. Conseguem ver os vídeos que eu fiz até hoje. Estão engraçados. Muito engraçados. Nós precisamos de um novo adreço do Sr. K. Escolhe seu instrumento e vá para o trabalho. Onde vamos começar, hein, amigo? Espera. O que você está falando, cara? Não. Quem quer? Só me diga o que você quer. Ah, cara? Ah, por favor. Olhe para mim, por favor. Vamos lá, expedition e Kellard. Vamos lá, faça seuha atreat rendre tímido dele. Totalmente diga o que dizer! Ah, Sparky, Sparky! Não souberto esse tipo. Não, não. Não, não. Não, não. Não vira a mim. Sim, proszę. Por favor. Sim, vocês... Não remar品 JFK. Ele está cegado. Pronto. Não matou ele. Não. Você vai sair de água. Nós precisamos de ele coerente. Não frio ele completamente. Ele vai e se amarrar. O que é que eu gosto das maminhas brumelhinhas para a rio? Caraca Philips, pergunta-lhe sobre Tahir Javar Por que você não me perguntou? Eu conheço Tahir Eu fiz o seu teatro de casa Ele mora em Chumash, direto na costa ocidental Isso não foi tão difícil, foi? Já foi Ele mora em Chumash, na costa ocidental Chumash, você está conduzindo Lembre-se, o terror não toma desfile de café Que diabos Ele mora em Chumash Ele mora em Chumash Ele mora em Chumash Ele mora em Chumash Como você pode ver, nós estamos tentando aderir a grande vantagem Então o que? Isso é SAIT Isso é isso Ele mora esperando Ele mora em Chumash Ele mora em Chumash É preciso também E eu preciso dessa crise Se queres que eu traga mais episódios e os GTA Online Se já eu trago Mas eu se calhar quero trazer o vídeo direto com oito a vocês Deixe-me fazer um bom exercício Isso vai acontecer Ok, vamos descobrir quem estamos procurando Sim, precisamos de uma descrição do objetivo Sim, eu vou cuidar dele Aquece-o Não, não, por favor, eu te digo o que você quer saber Aquece-o Não, por favor Uma ventula, não é malta? Uma ventula! É uma ventula, vai A Nacion demanda isso, vamos lá Deixe-me chorar, por favor, não Ah, meu Deus, eu vou fechar isto para ver Os meus olhos são perfeitos Não aplica-los Eu só tenho que lazer Estou destruído? Não, 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 não Deixe-me chorar, por favor, não Desculpa, é lá mesmo Meus olhos são perfeitos Um... O que é isso aí? É que eu vou dar nada. Eu vou dar para a minha mão. Eu tenho que ter sido o que eu tenho que ter sido. É o que nós estamos comendo. Esse cara nós somos atrás. O que ele parece? Eu fui construído... Eu fui construído... Médio... É, parece que você está destruindo. Isso deve ser suficiente. Médio, médio, edio, 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 tudo bem. Ele está escuro. É Azerbaijani, por Deus. Olha lá. É suficiente para você? Estamos vivos. Você vê alguém lá que pode ser um Azerbaijani? O que eu sei? Você pode ser um Azerbaijani, por tudo que eu sei. O que parece um? Eles parecem estrelas. Essa cidade parece estrelas, Davey. Você tem que seguir o Shah e o Collapso do Comunismo, por isso. Qualquer alguém que se sente? Não. Eles todos se misturam. Faça uma chamada, Dave. Vamos precisar mais informações sobre esse cara. Eles têm uma festa lá. E aí... Desculpa aí... Ele tem um nome, amigo. Isso não vai ser desacruído, meu amigo. Que bom. Eu lembro. Eu lembro. Desculpa, e percebemos como? Eu lembro. Eu lembro... Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Agora passa. Agora passa. Não é mesmo a ferroca principal na rua. O que? Oh! Oh! Come on! Nutcracker! Então o que temos para nós? Hum? Precisamos de Trev para mexer em um lugar? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui embaixo tem o suco. Está a vermelho, aparece o suco. Está a vermelho, clica. Depois atinou o suco. Não sei. Passe-o. Está terminado. Wooo! Isso é um problema muito bom. Isso é um problema. Isso é um problema muito bom. Agora tenho que acabar com o jogo de bola também. Então, Trevor, se você pegar o seu lugar, se você pegar o seu lugar, se você pegar o seu lugar. O que é que você quer que eu faça ele? Eu diria que ele tem que a sua utilidade. Oh, vamos lá. Clique-se. Isso é um suporte. Vamos lá. 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 Eu não vou deixar esses g-man fucking scumbags me digerem o que fazer. O que? Você só me torturou. Não me perguntar muitas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tomar na esquerda. Agora não dá pra chegar. No, por Deus. Por me mal. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Então tem uma voca para alcanher. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Oh. Estante primeiro. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Sim. Você vai ficar juntos? Eu quero ir para casa. Eu quero ver minha família. Não, não, não. Você não tem casa. Você não tem família. Essa shit é over. Eu tenho. Eu tenho. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Não, isso é a sua vida antiga. Isso está terminado agora. Você está fora da criação. Você é uma das pessoas invisíveis. Apenas o seu lado. Estou levando-te ao aeroporto. Você vai chegar em um avião. Você está voando muito longe deste país e vai expulsar sua mensagem. Eu não tenho mensagem. Você é um advogado de tortura. Advogado? A mídia e o governo teríamos nos acreditar que a tortura é algo necessário. A primeira vez que você está fazendo a pergunta, você vai conseguir se desigualmente? A primeira vez que você está dizendo a sua vida. Você é uma vez que você está fazendo a sua vida? Você está fazendo a sua vida. Você está fazendo a sua vida. e aí eu vou embora o que a gente está fazendo? e aí a gente está chegando O que é que é que é mal? Era porquê... O que é que é mal? E agora? Já chegamos Oh, Santos Oh, Santos Estou deixando O que? Minha família está aqui A sua família é provavelmente a que te levou aqui Ok? E olha, confia em ninguém Estou só em casa Sim, agora vamos, f*** 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 Quantos assos vermelhos no meio das escadas, oh amigos E pessoal Quem é meu amigos? Pessoal Quem é o pau no meio das escadas? Vermelhos lá todos F*** 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 Gabriel Espero que tenham gostado Deixem aí um likezão ao Fabinho E agradeço a muitas pessoas que deixam lá o like Agradeço mesmo Por apoio que vocês estão me a dar Muito obrigado e eu vou ir E bom descanso quem está no domingo Muito obrigado e eu vou ir Muito obrigado e fui Tchau, tchau.